O universo de One Piece gira em torno de piratas que resolveram navegar nos mares à procura do tesouro lendário. E para seguir essa jornada perigosa, é preciso formar um bando pirata com vários membros. Mas algumas tripulações no meio do caminho acabam se separando ou são destruídas pelos obstáculos da Grand Line. Nesse vídeo, irei falar sobre cada bando pirata que foram aniquilados em One Piece. Primeiro vamos falar do bando Chapa de Palha, mas calma, não estou me referindo ao momento atual, e sim à tripulação antes do Timeskip 2 Anos. Durante o arco do arquipélago de Saboudi, o Luffy deu um soco na cara de um Terobito, e quando um desses idiotas são agredidos, um almirante da marinha é enviado para o local para exterminar os agressores. Nesse caso, Bossa Lino Kizaru se encarregou de eliminar não só o Luffy, mas todos supernovas. Apesar de contar com a ajuda de Hailey para segurar o Kizaru, enquanto o bando tentava fugir de Saboudi, ainda tem um oficial do governo sem Tomauro e um pacifista para atrapalhar a fuga do Chapa de Palha. Luffy ficou desesperado porque sabia que naquele momento era impossível derrotar aqueles inimigos. Zoro ainda estava gravemente ferido porque tinha recebido todo o dano de Luffy entre o Lebark, e o resto do bando não tinha nenhuma chance com o pacifista. E aí chega mais um inimigo, o amigo, para piorar a situação, o verdadeiro Batolomeu Kuma. Ele vai enviando para fora da ilha cada membro do bando. Apesar de ninguém ter sido morto no processo, de fato, naquele dia, o bando Chapa de Palha foi aniquilado. Os Pirata Kid são uma infame e notável tripulação pirata introduzidos durante o arco de Saboudi. Eles também fazem parte da pior geração. Naquela época, esse bando já tinha dois membros com recompensa acima de 100 milhões. Inclusive, o capitão Eustace Kid tinha a cabeça mais procurada que Luffy. E bom, desde o primeiro momento que Kid apareceu em um pince, deu para perceber que ele era bem gabola. E agora que ele tinha derrotado a Big Mom, um dos quatro imperadores do mar, o maluco ficou convencido que era o pica das galáxias. E aí, resolveu atacar nada menos que a tripulação do Ruivo. Ele já tinha travado uma luta com esse bando, né, um tempo atrás, e perdeu um braço no processo. E olha que nem foi o capitão Shanks que ele enfrentou. Se não me engano, eu acho que foi o Ben Beckman que arrancou seu braço. E mano, ele já vai preparado para destruir todo o bando do Shanks com uma poderosa arma. E sabemos que o Ruivo é um cara gente boa, mas se mexer com seus amigos, ele vira o diabo. E dessa vez, não foi diferente. Com apenas um único ataque, aniquilou todo o bando de Eustace Kid. Os piratas do coração são a nova tripulação famosa de piratas do Norte Blue. Também foram introduzidos no arco de Saboli e fazem parte da pior geração. O capitão Lau também foi responsável por derrotar a Big Mom com a ajuda de Kid. E sua recompensa, após o fim desse arco, é de 3 bilhões de beris. Apesar de não ser conhecido como Kid, ele possui um dos bandos piratas mais fracos que eu já vi. Sério, ele não tem um braço direito forte como os demais bandos. Apenas o Zoro já é mais forte que todos os companheiros de Lau. Recentemente, eles travaram uma batalha com os piratas do Barba Negra. Na verdade, o Titch contava apenas com dois membros, Von Housh e Doc Q. E ainda assim, foi capaz de destruir todo o bando de Lau. Mano, se pelo menos ele tivesse um companheiro do nível de Sandi ou Zoro, talvez os piratas do coração não fossem aniquilados. E bom, há 23 anos atrás, antes do início da história, os piratas do Leão Dourado era a maior frota piratas dos mares. Quando o Shiki confrontou Goldroge no Novo Mundo com o intuito de convidá-lo para se juntar ao bando do Leão Dourado para encontrar uma arma antiga, seu objetivo era governar o mundo junto do Rei dos Piratas. Bom, Roger recusou a oferta. E aí, aconteceu uma guerra no meio do oceano. Embora os piratas do Leão Dourado estivessem em vantagem, uma tempestade ocorreu de repente, destruindo metade da frota de Shiki e permitindo que os piratas de Rocha sobrevivessem. Os piratas da Big Mom são uma poderosa tripulação pirata liderada pela ex-imperadora Lili, mais conhecida como Big Mom. Eles estão no controle da poderosa nação de Tortolande, com sua capitã os governando como sua rainha, e sua base de operação é na ilha Oliqueque. Bom, seus principais membros foram derrotados um por um, como por exemplo, Katakuri, que travou uma batalha lendária com Luffy e no final foi derrotado. E o fim da tripulação foi definido, quando a capitã do bando foi supostamente morta na luta contra a aliança de Luffy, Lau e Kid. E apesar dos restantes dos membros ainda viverem, sem sua mama não existe mais tripulação. E bom, os piratas das feras são uma tripulação pirata bastante conhecida e poderosa, liderada por Kaido, um dos quatro imperadores do mar e a criatura mais forte do mundo. Eles estão sediados no país de Uano e residem na ilha de Onigashima. Depois dos piratas do Ruivo, eu considero esse, o bando pirata, mais forte de On Pince. Para o chapéu de palha derrotar cada membro desse bando, principalmente os imediatos, foi um trabalho da desgraça. Mano, só o Kaido derrotou Luffy umas três vezes. Se não fosse o despertado Akuma no Mi liberando a quinta marcha, jamais esse bando seria derrotado. Bom, se Kaido morreu, ninguém sabe, né? Ele caiu no vulcão e tem pouca chance de sobreviver. E os seus companheiros foram derrotados e, em seguida, capturados pelo Almirante Touro Verde. Os piratas do Barba Branca eram uma tripulação pirata enorme, comandada por Edward Nguet, o famoso Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Quando Barba Negra matou um companheiro para roubar Akuma no Mi da Escuridão, Ace não ficou parado e foi atrás de Teach para vingar a morte de seu amigo. Isso resultou no início da Guerra dos Melhores na fortaleza de Marineford. Apesar de ser considerado o homem mais forte do mundo, com o poder de destruir o mundo, o Barba Branca, infelizmente, estava muito debilitado e não tinha a mesma força de quando era jovem. Seu bando era muito forte e contava com a Grande Aliança Pirata. Até o Luffy, com alguns prisioneiros de Impeldau, ajudou eles nessa guerra. Mas não foi o suficiente para derrotar a força da marinha. Após a morte de Barba Branca e Ace, aquele bando pirata já tinha acabado. E aí, após o fim da guerra, Marco, que liderava os remanescentes do bando, decidiu vingar a morte de seu pai. Mas não adiantou de nada e eles foram humilhados. Os piratas Hox eram uma tripulação pirata lendária e poderosa que navegou nos mares 38 anos atrás, antes da história atual. Eles eram liderados por Hox de Zebek e foram considerados a tripulação pirata mais perigosa e mais forte de sua época. Eles governaram os mares antes da ascensão de Gold Roger e sua tripulação. Em algum momento do passado, a equipe foi formada na Ilha dos Piratas. Eles se tornaram o bando mais forte de seu tempo. Até o governo mundial mijava nas calças quando trombava os piratas Hox. 38 anos atrás, eles atacaram vários nobres mundiais e seus escravos em Gold Valley, fazendo com que o vice-albirante Monk de Garp se unisse com o futuro rei dos piratas para derrotá-lo, o que concedeu a Garp o título de herói da marinha. E bom, esse foi o fim da tripulação pirata mais forte que já navegou nos mares de On Pince. E bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, não saia antes de deixar o like, é muito importante. Se você for novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.